Do helicóptero, se quisessem ver o Neymar, a CBF alugasse o helicóptero, mandasse os caras pra lá e ver, pra que esse esporte dessa maneira? Será que não tem alguém que fala assim, porra, vai dar ruim? Todo mundo vai falar, vai arranhar tua credibilidade. Não, sabe por que, Fernandinho? Você tem toda a razão. A gente falou sobre isso, né? Pô, sabe, a gente viu, a gente procurou saber quanto que custava pra Mangaratiba, viu? É dinheiro de pinga dos caras. São dois contos e meio, dois contos, três contos, pra CBF, que o ex-presidente gastava 150 mil reais de hotel? 150 mil por mês? E pra que que o Diniz vai visitar o Neymar, se o Neymar vai ficar legal pra jogar depois do segundo semestre? E ele nem tem contrato. Mas não precisava. Se ele nem vai trabalhar com o cara na seleção. Eu não sei, tem um carinho pelo Leto, eu vou lá me ligar. O Fernando, o Fernandinho, tá na seleção, tem jogo, não precisa fazer isso. É um erro de avaliação que eu não conto. Desde quem manda, quem tem que pensar, quem comunica, quem organiza. Meu, ninguém falou assim. Cara, isso vai dar ruim. Vamos lá. Quem deu pau aqui, na televisão brasileira, só o programa. Os donos da bola. E tem muita gente que acha que tá tudo bem, e que tá tudo bem mesmo. Agora, você pegar um helicóptero do jogador, que custa 50 milhões de helicóptero. O cara tem Mangaratiba, onde tem, fazendo pista de pouso, pavião, onde o cara arrebentou com um monte de coisa, onde é festa pra dar com pau. Aí, o treinador vai até o jogador. Não faz sentido. Não faz sentido. Sabe qual o sentido faria? Neymar, vem aqui, fica esses 10 dias com a gente. Fica os 10 dias com a gente. Fica os 10 dias com a gente. Isso. O médico tá lá da seleção, o treinador, fica lá fazendo fisioterapia. Desce do helicóptero junto, inimizava tudo. Não, não é minimizar, é fazer o certo. Não, ia justificar a vinda do helicóptero, as pessoas dentro do helicóptero. Mostra que você tá envolvido. Não, não, ele empresta o helicóptero, fica em casa. Ó, você é uma vergonha. Essa seleção brasileira, essa CBF, junto com vocês todos que estão aí, vocês são uma vergonha pro futebol brasileiro. É vergonhoso. Dá nojo. 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 É nojento. É asqueroso. Aonde o povo vai assistir o jogo, dá 20 milhões de renda. Vocês não se importam e se preocupam com uma pipoquinha caindo na cabecinha.